Capela do Campus Coração Eucarístico tem espaço renovado para momentos de fé e reflexão. É possível ser ético diante de tantas injustiças no mundo contemporâneo? Esse foi o tema de conferência ministrada pelo filósofo Luiz Felipe Pondé no Campus Coração Eucarístico. E não perca a entrevista exclusiva que ele concedeu à nossa equipe. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da Universidade até você! Olá, boa tarde! A capela do Campus Coração Eucarístico está mais acolhedora. O espaço foi revitalizado. Melhoria do piso, troca do painel mobiliário e um painel de madeira fazem parte das novíssimas instalações. Agora a capela tem capacidade para cerca de 60 pessoas. Ela fica aberta todos os dias e em todos os turnos, para que a comunidade acadêmica possa ter uma opção de local para reflexões e orações. A última edição do programa Conexão Ciência e Cultura recebeu o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da PUC em São Paulo. É possível ser ético? Esse foi o tema da conferência. O projeto se propõe a criar um vínculo entre o meio acadêmico e personalidades do mundo da ciência e da cultura e gerar reflexões sobre temas de relevância para a sociedade. Confira a seguir a entrevista especial com o filósofo Luiz Felipe Pondé. O filósofo e colunista da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, foi o conferencista da recente edição do projeto Conexão Ciência e Cultura da PUC Minas. O Pondé veio aqui, então, na PUC nos ajudar um pouco a repensar, pensar e repensar, inclusive o papel dos professores, qual o papel dos professores nesse debate em torno da ética e da moral de um modo geral. O Pondé é sempre muito provocativo, nos faz mexer na cadeira e nos provoca mesmo a buscar outras formas de entender a ética, de entender o homem. Então, é um cara muito interessante porque ele aponta, ele coloca o dedo na ferida, o que às vezes incomoda um pouco, né, aqueles que estão nos seus lugares instituídos. Então, acho que esse Pondé nos ajuda aí, toda segunda, inclusive, no jornal, a repensar o lugar do homem e ultrapassar um pouco alguns limites, alguns limites aí que nos acaba por deixar imóveis na reflexão. O debate filosófico acerca da ética foi permeado por temas como religião e modernidade e provocou importantes reflexões. Esclarecedor e importante no momento que a gente está vivendo atualmente, porque é profunda e ao mesmo tempo real. Ele levantou uma questão muito importante, que ele falou que é possível ser ético, mas isso vai depender dos valores que a gente traz. Então, dos valores que cada família tem, cada pessoa tem. E outra questão, que foi até uma resposta a uma pergunta da plateia, foi que ele falou que o amor, ele, mesmo sabendo que o mundo se afasta dele, ele insiste. É diferente da ética. É possível ser ético, você pode não ser tão cruel, você pode se preocupar em não abusar muito dos outros, como pensaria o Kant, levar em conta que o bem-estar é essencial para uma vida mais ética, como os utilitaristas, entender que a ética é uma questão de combate, uma questão de caráter, de força, e reconhecer ao mesmo tempo que existem conflitos entre bens, entre valores positivos. Então, nunca dá para se ser ético plenamente, mas a ética é alguma coisa, faz parte da experiência mais humana, ou seja, a gente está sempre se esforçando, cai no chão, levanta de novo. E eu acho que o que mais atrapalha a ética é a tentativa de se imaginar um mundo perfeito, onde todos os bens conviveriam harmonicamente, o que é impossível. Nesse sentido, é impossível ser ético. As suas obras, desde 2001, trazem esses questionamentos de se combater o politicamente correto, principalmente no meio universitário. Por quê? Eu escrevi, publiquei em 2012, acho, esse livro Guia Politicamente Incorreto, da filosofia. Eu tinha publicado em 2010, chamado Contra o Mundo Melhor, que já encostava nesse tema. Esse livro, Guia Politicamente Incorreto, ele é basicamente fruto de uma irritação. Uma irritação, tanto no mundo acadêmico, quanto no mundo da mídia, que são os meus dois universos. Que é perceber que o politicamente correto é uma forma de hipocrisia, que os grupos politicamente corretos praticam exclusão de colegas, inviabilidade de verbas, atrapalha a vida de alunos, enquanto fazem o discurso do politicamente correto e tal. Eu acho o politicamente correto a nova forma de puritanismo hipócrita que a gente tem no final do 20 e no começo do 21. E isso tem um pouco a ver, porque desde 2001, quando eu publiquei meu primeiro livro, O Homem Suficiente pela EDUSP, Eu tenho um caminho de refletir muito sobre comportamento humano, dificuldade do ser humano consigo mesmo, limites da natureza humana, não compreendida como metafísica, essencialmente. Então, isso me levou a um olhar sobre o ser humano, uma reflexão muito grande sobre a relação entre virtudes e vícios. E o politicamente correto é estar na ordem dos vícios. É imoral, como dizia o Rodrigo há pouco. Você tem uma fala muito forte, que diz que sem hipocrisia é impossível obter a civilização. Explica isso. É bom você perguntar isso, porque assim, eu acho que no pensamento público a hipocrisia é o crime. Porque quando você é um pensador público, e quando eu digo público aí, não estou falando só de mídia, estou falando de sala de aula. Professor é mídia, certo? Um professor é mídia. Eu estou me referindo a todo mundo que é um agente de pensamento público. Não só alguém que atua na mídia. Acho que é um crime. Por quê? E o politicamente correto é uma hipocrisia. Assim como pessoas que se vendem como partidários de grandes utopias, e na realidade, torturam seus semelhantes das mais variadas formas. Aí eu acho que a hipocrisia é um pecado. Quando eu falo que a hipocrisia faz parte do convívio público, é porque do convívio público no geral, das relações, é porque só uma pessoa mal educada fala a verdade o tempo todo. Entendeu? Sabe, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. A ideia de que a sociedade pode ser civilizada em cima de uma verdade absoluta, como pensava Kant, é indicativo de quem não tem a mínima noção de como funciona o ser humano. Tanto é, para completar, que os grandes autores, como Pascal, o próprio Santo Agostinho, o Dostoiévski, foram pessoas que tiveram uma experiência muito grande com vícios. Então, os vícios ajudam a você compreender os limites da natureza humana. A gente percebe nos seus textos, na Folha de São Paulo, você escreve semanalmente para a Folha, com uma ironia peculiar. Você está sempre questionando o comportamento da nossa sociedade contemporânea. E utiliza vários filósofos, teóricos, pensadores, como você falou aqui agora. Como que é esse trabalho? Olha, esse trabalho, assim, sempre foi o meu objetivo fazer filosofia, não só na universidade. Porque quando eu cheguei na faculdade de filosofia, eu cheguei assim com um... Eu estava com 26 anos, certo? Eu já tinha passado por outra faculdade antes. Eu cheguei decidido a que eu ia falar o que eu pensava. E não queria ser um filósofo que só falaria o que os outros filósofos pensam. Eu queria usar a filosofia como ferramenta de compreensão do mundo. Então, eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de filosofia, eu lia, então, um colunista da Ilustrada chamado Paulo Francis. E eu apontava, assim, para a Ilustrada e dizia, eu vou escrever aqui. Então, foi um projeto que eu persegui. Eu tinha isso como objetivo, que eu achava que o filósofo tem que atuar na mídia além da academia. E aí aconteceu. Depois de um longo processo, comecei escrevendo pelo Cidadão, mas não como colunista. Depois fui para a Folha, mas não como colunista. E em 2008 eu comecei a assinar essa coluna semanal. Para mim, olha, é uma experiência. É uma experiência você ter que refletir sobre o mundo todo dia, para escrever uma vez por semana. É uma experiência conversar com os leitores. É uma experiência a violência do debate público, certo? Como você angaria inimigos, assim, amigos também, sem dúvida, mas inimigos de todos os tipos. É uma experiência como é difícil se comunicar, como as pessoas entendem você mal, projetam sobre você aquilo que elas têm na cabeça, Agora, a experiência mais positiva que eu tiro disso é porque eu, a minha coluna na Folha, fez de mim um filósofo mais atento. Porque me coloca dentro do mundo. E quando você está na academia, só na academia, você acaba com um certo vício de achar que o mundo é a academia. O mundo não é a academia. A academia faz parte do mundo. E, nesse sentido, ela tem que se relacionar melhor. Quando eu digo melhor, é saber que a produção acadêmica deve estar virada para o mundo. E em contato com o mundo. Por isso, eu tinha isso na minha cabeça, era que um professor de filosofia também atue na mídia. Então, para mim, escrever toda semana é uma diversão, é um prazer enorme. Mas é que está. O meu trabalho, normalmente, é prazer. Nas suas publicações acadêmicas, você tem dois temas bastante recorrentes, que é a religião e a modernidade. Tem jeito de trazer esses dois temas para o contemporâneo na sua coluna também? Ah, sim. Uma das marcas da minha coluna é discutir temas religiosos, como eu fiz segunda-feira passada, da forma mais descarada, certo? Porque muita gente diz, porra, Pondé, como você consegue discutir teologia na Folha de São Paulo? E, assim, por quê? Porque esse é um tema que interessa muita gente, só que muito intelectual tem vergonha e medo de colocar essas coisas. Porque se tornou chique você dizer que religião é bobagem. Se tornou chique dizer que teologia é coisa para gente ignorante. O que é uma enorme bobagem. E o resultado é assim, a Folha de São Paulo, na realidade, que já conhecia meu trabalho, o Otávio, que é quem seleciona, o Otávio Frias, o publisher, dono da Folha, seleciona os colunistas, a Folha tem essa prática que não é comum na maior parte dos jornais, quando ele me chamou, ele já conhecia meu trabalho. Então, ele já me chamou sabendo que eu ia colocar essa temática e provou que isso é uma coisa que interessa aos leitores da Folha, assim como os leitores da Folha secundários, aqueles que não são leitores da Folha, mas leem porque gostam dos textos. Esta edição do Espaço PUC chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc arroba pucminas.br E você pode assistir essa e outras edições do programa também no YouTube. O endereço é youtube.com barra puc tv bh amanhã amanhã eu estou de volta no nosso encontro de todas as tardes. Obrigado pela sua companhia. Tchau. 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 Tchau.